Música 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 E aí, e aí, e aí Música Vai, vai Manu Meu meu bebê Porque a namorada me deixou Meu meu bebê Vai na boca aí fazer amor Meu meu bebê Vai Porque a namorada me deixou Meu meu bebê Vai na boca aí fazer amor Só que não Música Oi, a brisaria Eu tô de bom Meu bebê Vai A namorada me deixou Relaçamento É cura com o sal Fazenda com o amor Música 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 Fala com a mão na boca e quase a boca Vai nos olhos e vamos colocar O que é isso que eu tenho? E o Sebastião, papai! E o que é isso que eu tenho? E o que é isso que eu tenho? Ah, ah, já!